Vem, na maioridade do meu coração E se você tem um beijo que se pode dar Para se me pagar o acertar Pode me chorar, não pode olhar o meu voto Vou perfeitar E eu já vou morar, eu já se eu perguntei Agua de sal pra lavar, já bata a boca o descer E eu já vou morar, eu já se eu perguntei Agua de sal pra lavar, vem pra você Você que nunca viu o sal sem pôr Você que nunca entrou no busto e vi Você que não veio e quer e morreu Você que não bateu, muito pra ter Pra ver se eu citar que é casa ou A palavra que me conhece assim Eu posso ser a mulher que não se arme Eu sou no busto e morreu Eu sou da rua, minha filha da cidade Eu sou no busto é amor Eu sou paixão, moram, sou liberdade Eu sou no busto é amor O meu balanço e aiscalidade Eu sou o passe, amor A resistência contra a tendência Levou, levou E simpatia com a fantasia Com a fantasia Trabalha o relato